Mais uma polêmica aqui na Assembleia Legislativa, desta vez em torno de quórum para a sabatina dos novos diretores da AGER. Acontece que o deputado João Batista estava presidindo a sessão e foi questionado pelo deputado Wilson Santos sobre a legalidade da sessão. O deputado João Batista explicou o que aconteceu. Os processos que são realizados aqui dentro da Assembleia, elas têm que ter, acima de tudo, tem que ter segurança jurídica. Existe um regimento e existe um quórum mínimo para cada um dessas atividades. O deputado, um alega o cumprimento de um artigo do regimento, outro alega outro. Então nós vemos, por mais interessante, suspender, ou melhor, levantar essa sessão, reunir os deputados novamente e conversar. Se assim fica consensuado, como ficou consensuado agora, de estar convocando uma Assembleia Extraordinária para estar sabatinando os dois possíveis diretores da AGER. João Batista também falou que o deputado Wilson Santos ameaçou entrar na justiça, se ele persistisse em realizar a sessão. Eu acho que, seja qual for o deputado, se ele alega o descumprimento de um artigo do regimento, tem que ser bem avaliado. Então, fica feio aqui para o parlamento, um parlamentar tem que entrar na justiça para poder fazer valer um direito que ele acha que está lá posto. Então, o objetivo é exatamente esse. Nós temos que limpar a imagem da casa e com isso a gente tem que ouvir os parlamentares e cumprir aquilo que está na regra. João Batista também falou sobre a irritação do deputado Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. Na verdade, que todos esperavam, aguardavam que houvesse a sessão para que houvesse essa batina dos diretores. E, claro, todos os deputados querem fazer isso, até porque são cargos de confiança e cada um quer fazer as suas perguntas, quer saber se é os melhores nomes para estar posto. Então, ele ficou, com certeza ficou irritado, porque esperava que já tivesse sido, até mesmo em respeito aos familiares desses diretores que estavam aqui. Mas, Botelho deu tempo necessário e, em seguida, convocou uma sessão extraordinária para realizar a sabatina com os diretores da AGER. Ele mesmo presidiu a sessão. Mas, o deputado Wilson Santos voltou a protestar sobre a legalidade dessa sessão. Na opinião de Wilson Santos, a Assembleia Legislativa, naquele momento, estava passando por cima do regimento interno da casa. Em dias de sessões ordinárias, o regimento interno proíbe a realização de qualquer sessão extraordinária. Hoje, nós temos duas sessões ordinárias. E, se eu não estiver equivocado, agora está acontecendo uma sessão extraordinária. Mas, Botelho disse que iria seguir com a sessão, para realizar a sabatina dos diretores da AGER. É, novamente, eu volto a dizer para o senhor que essa não é uma sessão deliberativa. Sessões extraordinárias, deliberativa, não pode ser feita no horário. Essa não é uma sessão deliberativa de votação. Mas, o Wilson Santos não ficou contente. Protestou, saindo do plenário. Eu vou retirar-me do plenário, Excelência. Com todo respeito à vossa decisão. Muito obrigado. O Wilson Santos deixou o plenário e Eduardo Botelho deu início à sessão, convidando os dois diretores da AGER para dar início à sabatina. Peço aos deputados Sargento Eliseu, doutor Ulisses e Valdir Barranco, que conduza os senhores Emerson Almeida de Souza e o senhor José Rodrigues Roça Jr. para este plenário. Obrigado. 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 Obrigado.